Aí, agora tá. Agora tá. Dá um close nele. X, eu tinha uma foto. X. Olha o Tês. Olha o de vocês dois. X. Olha a foto. Achei que era a foto. X. X. Vai. Para. Coisa feia. O que foi? Fumar a espinha. Deve ficar todo mundo parado de me fumar aqui. Dá um rio para a câmera ligeira. Oi. É muito engraçado com a câmera da cara, né? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. X. 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 Eu preciso marear mais. Opa, tudo bom? Tá filmando ainda. Né? O que ela fala? O que ela fala? Oi, você tá? Também. Não me repara. O pastel que eu vou mandar para alguém isso aqui. E aí, senhor, tranquilo? Ô, senhor, o que vocês acham da Márcia? O que vocês acham da Márcia? Ele tá filmando, ô, senhor. Olha só. Gobão. Vem amanhã, Elia. Vem, vem. Tá saindo aqui. Ô, senhor, é oito horas aqui amanhã, né? Nove. Nove. Eu quero tirar uma foto com meus dois best friends. E com meus três best friends. X. Tudo pronto? Ô, Sintos, não vai aparecer em ficar atrás. Tá bom. Peraí, deixa eu pôr o meu... Tá. No três. Um. Tá bem, calma. Um. Olha o gerador desse gerador. Não, não põe nada. Não, não põe nada, não põe nada. Ai, deixa, depois pega. Pega uma cadeira. Eu tô enganchado. Vira pra frente, pinhada. Deixa eu te dar beijinho. Hum, que gostoso. Tivemos já. Ô, tá filmando. Tá filmando. É. É, agora que eles fazem. Agora? Vamos animar, então. Tá. 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 Acabou. 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 Tá bom ver, Morgan? Acabou. 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 Acabou.